Boa tarde galera, beleza, como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa tio, olha aqui Olha a gente, CB1000 galera, meu Deus, CB1000, CB1000 de escape de 4 polegadas, vai vendo mano E vocês viram que a XJ galera, quebrou o painel do vídeo anterior mano, então hoje eu tenho que arrumar Aí eu peguei a CB1000 do meu amigo emprestado pra gravar esse motovlog diário aqui pra vocês Então onde eu vou ler é de CB1000 Não esquece, quem que é novo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? E se você gosta dos vídeos de moto, vamos deixar o like do vídeo com força, beleza? Vamos que vamos, vou dar um rolezinho, dar umas puxadinhas no grau aqui pra sentir essa moto Essa moto aqui do meu amigo Bruno, Bruno Garcia Ih mano, é muito forte essa moto, ela é muito forte mesmo tio Essa moto dele é muito forte, é uma CB1000 daquelas tricolor, sabe? A moto aqui é potente tio, é potente essa moto O negócio aqui é potentíssimo Potentíssimo mesmo Me segue lá no Instagram galera, que eu ando postando várias coisas por lá do meu dia a dia Então pra quem quiser ficar mais ligado ainda, é só seguir o Instagram que é Mike Moraes O negócio aqui anda muito E a gente tem que ir de leve no grau Por quê? Porque a gente não conhece muito bem essa moto, né? A gente não tem tantas manhas dela E essa moto aqui é meio perigosa galera Essa moto é perigosa Olha por quê Vocês viu o jeito que ela... A frente dela sai? É muito forte tio O negócio é violento, violento, violento mesmo Pra cair é dois palitos Você acelerou Ela... Você acelerou Ela chama no grau tio Você acelerou o negócio Vem no grau na hora mano É coisa de louco Muito louco Bavi CB1000 né Dá medo sabe do quê? Da frente fazer assim ó Vocês viu que ela levanta E aí as vezes o guidão cai meio de lado mano E isso aí pode chimar Como ela não tem amorcedor de direção Pode chimar e pode ganhar o chão O Bruno pira Oh my God O negócio anda muito Eita pegou a buraqueira aqui Essa buraqueira eu vou te contar hein mano Eita pega Você tá maluco tio Você tá maluco o negócio aqui Brutão mano Olha pra vocês verem Uhul Anda muito Anda muito mesmo mano Você tá maluco CB1000 Vocês viu galera O jeito que o bagulho sobe O jeito que o negócio sobe É agressivo demais É muito agressivo Uhul O jeito que o bagulho sobe É muito forte Dá até medo Pegar os morais De ser grauzeiro Tá ligado Aí vocês vão ver Aí é só no wheeling Enquanto isso Senão você vai tentando Se divertir Lógico O que é importante É se divertir Andar com bastante cuidado Não é mesmo galera Andar com muito cuidado Só no acelerador Só no acelerador Vocês viu Troquei demais O negócio pegou 100 Troquei demais O negócio pegou 100 por hora Você tá maluco mano Tá doido Tá doido Moleque do céu Ela é muito agressiva Ela é muito agressiva Essa moto Anda demais Tá louco Até em terceira O negócio levanta Vocês viram Na XJ Já não levanta A XJ Não levanta em terceira Mano Não levanta em terceira A XJ Mas nem a pau Tá estralando o escape Eita preula Vamos fechar essa viseira Porque tem umas terras Vindo no meu olho E aí já viu Terra no olho O bagulho é louco Primeiro Você vê Na hora que acelera O jeito que o bagulho vem Você tá louco Só por Deus Pereira É louco Cachoeira Vamos voltar Vamos voltar Quero voltar Não quero ir pra lá não Só vão voltar É viral Tio Ô louco O bagulho aqui É muito fácil de empinar Ó isso Ô louco Aí tá fácil Tio O negócio Você viu o jeito que empina Galera É só chamar Chamei Lavei E leva ainda no grau Falei pra vocês Eu sou a pelota de Willen Uhul Não é monstro Tio Não é monstro Oh my god Mike Você é doida a cabeça Mano anda demais 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 O negócio aqui é bruto Brutão mesmo Você tá maluco Você tá doido Que vireira Só por Deus Mano Você acelerou Não é uma limpina Chega a cansar a mão Galera Chega a cansar aqui Você acelerou o negócio Bem Ela só vem Ela não nega a voz Não Ela fala Opa Quer andar no grau Beleza Vem cá Anda Anda muito Mano Anda Demais Tá maluco Tio O bagulho é só no braço CB1000 Pessoa XJ não pega Com a CB1000 E a câmera tá gravando Tá Pessoa XJ não pega Com a CB1000 Coitada da XJ Quem que é XJ na fila do SUS Eita pega Que Marte Buraqueira Tem até uma árvore Invadindo a pista Meu Deus do céu O que que eu vim passar Nesse lugar aqui Me diz Eita pega Meu Deus Meu Deus Meu Deus Negócio quebrou Então E é louco Na cabeça Beleza Bom Quer acelerar a moda do Bruno Só hoje Vai Acelera aí Amado Bruno O negócio aqui é bruto Tá maluco Anda demais Anda demais Negócio quebrutão Brutão CB1000 CB1000 É da hora Só que é muito Fala Na moda dessa Que eu só ia ficar Empinando o dia inteiro Mano Empinando o dia inteiro Com o bagulho Pra cima e pra baixo Você tá maluco Cê é louco Tio Cê nerviu Calma 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 mulher Calma Muita calma Cê tá louco O bagulho é forte demais O quebra molha O quebra molha Móio Móio Freia 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 E bom né galera, vamos fazer o seguinte Vamos encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou, não esquece, deixa o like Beleza? Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando E até a próxima É nóis, valeu Fui! Fui!